Pois é gente, bom dia! Hoje estamos aqui na cidade de Campos Salles, mais precisamente para conhecer o santuário de Nossa Senhora da Penha, né? Então gente, Campos Salles, como outras cidades do interior, uma cidade pacata, onde se localiza aqui na região sul-cearense, e destaca-se não apenas por sua rica história, mas também por sua devoção religiosa. Recentemente a cidade inaugurou um monumento que se tornou um novo cartão postal e um símbolo de fé para os moradores e visitantes da cidade, a estátua de Nossa Senhora da Penha. Aqui nós vamos conhecer um pouco os detalhes sobre essa impressionante obra, né? E suas características arquitetônicas e como ela se compara com outras grandes estátuas que tem aqui no Ceará, né? Então, a Campos Salles aqui é uma cidade com rico patrimônio histórico, né? E uma comunidade profundamente devolta, né? Um dos seus projetos mais emblemáticos, exatamente essa construção, né? Da estátua de Nossa Senhora da Penha. Um monumento que promete se tornar um marco de fé e devoção aqui na cidade de Campos Salles e toda a região. Então, a estátua tem aproximadamente 35 a 40 metros de altura, né? E se tornando, portanto, uma das mais altas do Ceará. A estátua toda é construída, né? Pelo escultor cearense Pedro Pereira, lá da cidade de Saboeiro, no Ceará, né? É construída uma parte em concreto armado, né? Bem como também resinada, resina e fibra de vidro, garantindo assim uma maior durabilidade e resistência. E ela tem um local privilegiado, né? Situa-se no alto aqui em cima de uma colina, onde oferece uma vista panorâmica ao lado de uma CE, né? Que liga aqui as cidades de outras cidades cearenses, como por exemplo Iguatu, né? Tornando uma vista panorâmica da cidade e dos arredores, proporcionando um local ideal para a contemplação. A estátua, gente, essa construção dessa estátua, não é apenas uma expressão de fé, né? Mas é também um símbolo de união e esperança para a comunidade local, né? A estátua será... é... será não, é agora, né? A estátua já está construída, é um importante ponto de peregrinação, né? E que atrai visitantes de várias partes do Brasil, fortalecendo assim o turismo religioso aqui na região. Além da sua importância espiritual, esse projeto também, ele representa um feito de engenharia e arquitetura, né? Demonstrando assim a capacidade e o talento de profissionais envolvidos em toda a sua construção. A estátua de Nossa Senhora da Penha se juntará a outras grandes estátuas que já estão construídas aqui no Ceará. Cada uma com a sua própria história e significado, que, sem sombra de dúvidas, enriquece mais ainda o patrimônio cultural e religioso do Estado cearense, bem como também do Brasil. Campo Sales, com a construção dessa estátua, essa imponente estátua, ele está prestes aí, certamente, a escrever, digamos assim, um novo capítulo em sua história, né? Celebrando agora a fé e a devoção e a união de seu povo, tá certo? Nossa Senhora da Penha é uma das figuras, assim, religiosas mais veneradas do Brasil. Especialmente aqui no Nordeste e aqui em Campo Sales, a devoção à santa remonta a décadas atrás, né? A histórias de longos períodos, né? Com inúmeros relatos de fé e devoção, que, de certa forma, inspiraram a construção de mais uma estátua monumental para homenageá-la. Então, a obra surgiu do desejo da comunidade de reforçar a sua identidade religiosa e criar um ponto, né? Um ponto de encontro para as celebrações da cidade. Então, a estátua aqui de Nossa Senhora da Penha, em Campo Sales, ela possui, assim, impressionantes curvas, né? Curvas, linhas, sacras, né? Que traduz, assim, a figura ao pé da letra da santa, né? A estrutura é acompanhada por uma base elevada, como já falamos antes, que tem uma visão ampla, né? De um monumento que destaca toda a sua imponência. Essa obra foi viabilizada através de um projeto do governo do Estado, né? E da prefeitura local, e levou a cerca de um ano e meio, né? Envolvendo uma equipe aí de pessoas, de engenheiros, arquitetos, e os artistas locais, né? Que fizeram, que esculpiram, fizeram toda essa, esse rosto, esculpiram o rosto da santa, né? A inauguração dessa estátua de Nossa Senhora da Penha trouxe um impacto positivo, né? Acho, para Campos Salles, porque, além de reforçar a fé da comunidade, o monumento também já começa, de certa forma, a atrair turistas, né? Especificamente, eu vim aqui atrás, não sabia que tinha, e vim como turista, para focar e mostrar para vocês esse belo monumento religioso, né? O que movimenta também, de certa forma, esses turistas, o local, incentiva também o desenvolvimento de serviços, digamos assim, voltados para o turismo. Então, aí vai se incluir restaurantes, hotéis, lojas de artesanato, né? E que, de certa forma, vão dar um incremento à economia do município. Então, gente, dessa forma, a estátua de Nossa Senhora da Penha, aqui em Campos Salles, é um marco para a cidade e para o Ceará. Mais do que um símbolo religioso, ela representa a união e a devoção da comunidade. Essa obra, que se destaca entre as grandes estátuas do Estado cearense, ela reforça a identidade cultural e o espírito de acolhimento do povo cearense. Ao lado das grandes figuras religiosas do Ceará, agora, a imagem de Nossa Senhora da Penha, em Campos Salles, é, sem sombra de dúvidas, um marco, uma excelência, um exemplo, de como a fé e a cultura podem transformar uma cidade e fortalecer laços entre as gerações. Visite a cidade de Campos Salles e conheça esse belíssimo santuário de Nossa Senhora da Penha. Grande abraço e até a próxima! Agora vamos deixar vocês com as imagens do santuário de Nossa Senhora da Penha. Grande abraço, até a próxima! Fui, tchau! Fui, tchau! Tchau, tchau 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 Tchau